As duas são pintas, tá? Tá, joia suja? Vai lá, depois você volta. Com a laça que eu vou fazer, eu vou fazer um boutique estilo. Vou medir aqui na régua da minha mesa mesmo, tá? Essa... Aqui. Eu vou utilizar aqui pra fazer esse laço dois pedaços, vocês não conseguem ouvir bem. Agora sim dá pra vocês verem. Ó, dois pedaços com... Dois pedaços do estampado e dois pedaços do rosa-pinta. Então, são quatro pedaços de 32 centímetros. Ó. Você gosta do boutique estilo, Elô? Que bom! Tá aqui, ó. Quatro pedaços, então. Cada pedaço desse com 32 centímetros. Cortei aqui. Aqui. Tá, joia, Lara? Deixa eu descanselar. Um beijo, Lara. Ana, eu também amo esse boutique. Eu acho que a gente faz ele bem rápido mesmo. E ele fica lindo. A live vai ficar salva sim, Simone. Eu vou deixar ela salva sim. Ele é rápido, fácil de fazer e tem um resultado maravilhoso. Tá, joia, amor? Vai lá. Um beijo pra você, tá? Obrigada por estar aqui conosco. Céu aqui. Marca o meio aqui de um dos dois lados. Tinha nada, Márcia. Vende, Suzy. Vende muito bem. Obrigada, Simone. Obrigada pelo carinho. Um beijo, tá? Fica com Deus. Ó. Marquei aqui. Estou conseguindo ver aí. Marquei o meio. Marquei aqui também, ó. Obrigada, Princesa de Laço. Que bom, Márcia, que você já notou. Então, ó. Já fiz as minhas marcações. Meio com meio. Agora eu vou marcar meu meio aqui, ó. Já consegui chegar a fita aqui. E esse meio. Vou colocar um alfinete. Fica mais fácil pra vocês conseguirem ver. Ó. Aqui tá o meio das duas fitas, hein? Com essa pontinha aqui, ó. Ei, Bruna! A live vai ficar gravada, amor. As medidas que eu utilizei pra fazer esse laço são quatro pedaços de 32 centímetros. Boa tarde, laços da Lia. Aqui no canal tem vídeos pra iniciantes que não sejam gravatinhas, amor. Ó. Depois, se você me chama no direct lá no Instagram, que eu vou te mandar o link dos vídeos. Marquei o meio. Meio com meio aqui. Vou virar. Pra eu alinhavar. Lia, boa tarde, amor. Então, esse aqui é o laço boutique estilo. Obrigada, laços da Lele. Ó. Vou começar a alinhavar aqui, ó. De baixo pra cima. Um. Já dei aqui. Dois. Três. Vou pegar por cima aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E vou terminar por baixo, que foi por onde eu comecei. Olha, a Paula tá deixando aqui pra vocês o contato, tá? Pra vocês comprarem atacado com o CPF ou CNPJ. Ó, já entrei tudo aqui. Vou nesse último gominho aqui, ó. Fazer o meu acabamento. É, Bruna. É, Bruna. Tem, na bio, tem um link direto pro meu canal, tá? Ele chama Academia do Laço. Por falar nisso, meninas, além do canal no YouTube, eu tenho um grupo no Facebook chamado Academia do Laço também. Quem quiser entrar, quem quiser participar, pode ficar à vontade, pode solicitar lá, pra poder participar do grupo da Academia do Laço no Facebook. Ó, um lado do nosso laço tá pronto. Agora, nós vamos fazer um outro. Agora, nós vamos fazer um outro. Juntei aqui. Repetindo as medidas pra quem chegou agora. São quatro pedaços de 32 cm. Eu já estou utilizando a fita da Gitex, número 9, a de 38 mm. A live vai ficar gravada. Se quiser, pode assistir depois. Marquei o meio das duas fitas. Agora, eu vou utilizar aqui. Ó, o filete. Ó, pra fazer a minha marcação. Obrigado, Fátima. Vou aguardar você solicitar lá, tá? Joia? Ó. Meio com o meio aqui, meninas. Vou girar. E vou alinhavar. E aí, Flaviana? Começando de baixo pra cima, pegando todas as duas fitas aqui, ó, da lateral. O nome do Insta é Academia do Laço. Obrigado, Leila. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E terminando por baixo, que foi por onde eu comecei. Tá, Zóia, Riva. Sai e entra novamente pra ver se você consegue melhorar o seu áudio. Juntei tudo aqui, ó. Vou vir aqui no último gominho. E vou fazer... O meu acabamento. É, e o som dela volta. Deve ter acontecido algum problema lá. Pronto. Agora nós temos as duas partes. Oi, Andréia. As duas partes do laço. Prontas. Gente, ó, é bem molinha, ó. Nós vamos unir agora as duas partes. Eu vou deixar aqui que eu achei que eu tivesse colocado a cola quente pra poder esquentar e não coloquei. Agora nós vamos fazer a base. Nós vamos utilizar um catavento simples. Ai, que bom que voltou, Riva. Pra fazer a base, eu vou utilizar aqui dois pedaços. Da mesma fita aqui, ó. Dois pedaços de 40 centímetros, tá? Sim, Lulu, vai ficar salvo. Vou deixar a live salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Vou cortar aqui, ó. Oi, Cleusa. Muito obrigada, amor. Um beijo. Então, pra fazer a base, são dois pedaços de 40 centímetros cada. Muito obrigada pelo carinho. Ó, eu faço o... Ai, Renata, muito obrigada. Que legal que você é da Suíça. Um beijo pra você. Oi, Isa. Ó. Peguei essa ponta aqui. Ei, o diário de clônia e amiga, um beijo pra você. Que bom ter você aqui. Ó, peguei essa pontinha aqui. Dobrei a outra pra baixo. Um beijo, Renata. Vou voltar com a outra pra cima. A gente ainda te ama, tá, meu amor? Te amo, meu amor. Um beijo. Obrigado. Eu tô com saudade. Ó. Essa aqui vai ser a minha base. Eu vou medir aqui as pontas. Um beijo pro Paraná. Pra Cascavel e Paraná. Um beijo, Daís. Muito obrigada, Flaviana. Um beijo pra você também, meu amor. Ó. Daqui, vou contar por essa fita estampada, tá? Daqui até aqui são 2 centímetros e meio. Deixa eu ver aqui embaixo também se tem 2 centímetros e meio. Ó, que tá passando um pouquinho entre eles. Deixa eu ver a medida aqui, ó. São 10 centímetros aqui, de 10 a 11 centímetros. A medida aqui tá certa, tá, gente? Daqui até aqui são 11 centímetros. Essa aqui pode variar, mas essa aqui não. Então, daqui até aqui são 11 centímetros. Vamos colocar aqui o empreendedor. Pensa bem o empreendedor. Aqui. Empreendedor aqui. Empreendedor aqui. Alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Aproveita que eu tô aqui. Vou marcar meu meio aqui, ó. Elayne, essa coleção aqui é da Gitex. A coleção da Artificas eu vou mostrar pra vocês na segunda-feira. Tô preparando ali os laços. E vou mostrar pra vocês na segunda-feira. Essa aqui é da Gitex. Lindas, né? O nome desse laço, laço rosa, esse laço aqui que eu tô fazendo, é o laço Boutique Estilo. A live vai ficar salva, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Tá? É um Boutique Estilo, já falei as medidas aqui. São quatro pedaços de 32 centímetros. Inclusive, no meu canal já tem um vídeo desse laço, tá? É só você procurar lá. E aí, amor, tudo bom, Ju? Que bom ter você aqui, amiga. Ó, um, dois, três, quatro. Sim, são, 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 são macias. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Obrigada, Fátima. Obrigada, amiga. Essa fita é um luxo. Um luxo mesmo, Flaviana. Eu amei. Vitória, quanto pode cortar o quê? De fita, dessa aqui? Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu não entendi. Ó, tô dando a minha primeira volta. Vou dar a minha segunda volta. Eu não entendi a sua pergunta. Boa noite, Rosa. Tudo bem? Vou finalizar aqui embaixo. Ai, Elane, você nunca viu meu rosto? No começo da live, eu mostrei o meu rosto aqui. Linda, né, Lívia? Depois você vai poder assistir aqui, aí você vai ver o meu rosto. No final da live, eu mostro o meu rosto novamente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, irmã. Boa noite, Shirley. Mas pode deixar que eu vou mostrar o meu rosto pra vocês no final da live, tá? Muito obrigada, Rosa, pelo carinho. Ah, Claviana, obrigada. Ó, vou cortar aqui a pontinha. Essa aqui maior um pouquinho. Pra você lá, depois... Legal, Elane. Gente, as mensagens estão passando rápido. Eu não tô conseguindo ler. Portal Lá de Cá também. Você tem Instagram? Lica Artes. Depois, você segue aqui a Academia do Lá de Cá no Instagram. Depois você deixa aqui e me manda um direct que eu vou lá seguir você também. Vou lá conhecer o seu trabalho, tá bom? Fátima, minha amiga, obrigada. Qual linha que eu uso? Deixa eu mostrar aqui pra você. Essa aqui, ó. Antes eu estava usando a linha 10 de pipa, porque eu não tinha achado essa aqui. No começo eu usei essa aqui, aí depois eu não achei mais. Ó. É linha de nylon 40. Vou mostrar aqui no Instagram. E agora aqui no YouTube, ó. Linha de nylon 40. Girar só o Encantado. Depois você entra em contato com a Gitex. E ela vai te falar o fornecedor mais próximo da sua cidade. Pra você adquirir essas fitas. Então, se você decidir comprar no atacado. É só você entrar em contato direto com ela. Agora nós vamos fazer... Aqui, ó. Deixa eu colar isso aqui primeiro. Pode deixar a girar só, que eu vou te seguir também. Linda, né, Jaque? E ela ainda não sei se tem representante em Salvador. Você entra em contato com a Gitex, com a Paula, lá no direct, que ela vai te informar certinho onde que você encontra um representante. Ó, lá está pronto. Ó, tá pronto. Ah, gente. Quero agradecer também vocês aqui no YouTube. Somos... São 21 mil inscritos. Já passou um pouquinho, mas eu não lembro quantos somos. E aqui no Instagram. Que somos... Ontem era 15 mil, né? Hoje nós somos 15 mil e 100. São 15K. Muito obrigada a todos que me acompanham aqui, tá? Agradeço de coração. Tem um ano que eu resolvi compartilhar meus conhecimentos com vocês. Já 14 de fevereiro fez um ano. E agradeço muito a Deus por cada um de vocês, por cada oportunidade. Você também é de Salvador, Rosa? Tchau, Flaviana. Até a próxima. Um beijo. Obrigada, Ju. Obrigada. Obrigada pelo carinho, amiga. Gente, olha só que lindo que está ficando, ó. Obrigada, Giração Encantada. Obrigada, Lacinho Rosa. Gente, muito obrigada pelo carinho. Vocês não podem me fazer chorar, não, porque eu estou chorando, tá? Não vou colocar bico de pato, porque senão vai levar muito tempo. Então, eu vou colocar... Vou fazer direto aqui. Não vou colocar o bico de pato. Vou fazer o meio aqui do laço. Vou fazer aquele meio torcido. Obrigada, Ju. Ó, 7 centímetros para fazer o miolo torcido. Se eu não me engano, foi a Rosa que falou, Elayne, que ela é de uma cidade próxima a Salvador. Acho que foi isso que ela falou. Para fazer o miolo torcido, ó, dobra aqui como se fosse um S. Aqui no canal no YouTube tem. Obrigado, Fátima. Tenho um vídeo ensinando a fazer esse miolo. Tá, fica para cá. Aí, você vai virar para lá. Pode ficar assim, ó. Obrigado, Lívia. Lívia, eu sou de Vitória Espírito Santo. Obrigado, Márcia. Um beijo para a Bahia, Elayne. Ó. O nosso miolo ficou assim. Tá, joia, Flaviana. Um beijo. Só que antes de colocar ele aqui, eu vou ajeitar. Está certinho. Ó, costura com costura. Lívia, você é de Pernambuco, isso? Passar a cola aqui. E aí, Obrigada, Vivi. Um beijo, sua linda. Que bom ter você aqui. Ó, eu vou virar aqui, ó. Vou vir torcendo o meu miolo. Que legal, Milene. Você é de Pernambuco também. Um beijo para o Pernambuco. Ó. Boa noite, Clarinha. Eu venho aqui com o meu miolo, ó. E vou torcendo ele aqui. Um beijo, Chirme, para João Pessoa, na Paraíba. Um beijo para o Recife. Ó. Se o bico de papo estivesse aqui, ia ficar certinho. Como o bico de papo não está aqui ainda, está sobrando esse pedacinho aqui, tá? Mas são sete centímetros, tá? Um beijo, Márcia, para Pernambuco. Gente, eu sou doida para conhecer o Nordeste. Itupeva, São Paulo. Um beijo, Giração Encantada, São Paulo. Enfeitando, meninas. Você é de São Carlos, São Paulo. Um beijo para você também, meu amigo. Agora, ó. O que eu falo muito aqui, meninas, é isso, ó. Eu acabei de fazer o laço. Olha como que ele ficou. Ei, Simone. Que legal que você já fez muitos laços, meu. Pode deixar, amiga. Quando eu for aí, eu vou aí na sua casa, tá bom, Fátima? Ó, uma coisa que eu falo aqui que é muito importante. Sempre. Eu acabei de fazer o laço. Ele está completamente torto. A ponta dele está aqui, ó, dobrada para cima. Ó. Eu não posso pegar o meu laço e tirar uma foto dele assim, né? Não tem como. Tá? O laço está amassado. Então, uma coisa muito importante, principalmente para quem vende aqui pela internet. Obrigado, Andréia. É. Obrigado, Suzy. Uma coisa muito importante é a aparência. As pessoas vão pela aparência. Então, o capricho com a sua foto, o capricho com o seu laço, isso é muito importante. No meu canal, tem um vídeo, sim, mostrando como colocar o bico de pato. Pode deixar arriba, que eu vou fazer uma pessoa. Então, ó. Vocês têm que virar aqui, ó. Arrumar o laço para ele ficar certinho. Quando eu vou fotografar o laço, eu tiro, assim, umas 15 fotos. Até eu escolher uma para ver se ela ficou boa, tá? Para eu poder fazer a minha postagem. Agora, assim, ó. O laço está certinho. Ele está com as pontas iguais. Tem que tirar as colas que ficam sobrando. Que bom ter você aqui, Elisa. Muito obrigada pelo carinho. Ó. Obrigada, Lívia. O laço está pronto. Não tem cola. Então, sempre retirem todos os fiapinhos de cola. Isso é muito, mas muito importante mesmo. A apresentação do laço, ó, é tudo. Ó. Ó. Ó.